Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marinho do Aluguel. Hoje eu vou estar falando para você quais os materiais necessários que você tem que ter na sua casa para que você possa fazer uma pintura aí na sua casa de forma simples e fácil. Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Meus amigos, esses são os materiais necessários para que nós possamos fazer uma pintura profissional na nossa casa. É indispensável um cabo extensor, vocês podem ver, excelente cabo que você possa estar esticando, travando, muito bom. Isso é indispensável, você tem que ter um cabo desse na sua casa e marca Tigre, excelente marca, certo meus amigos? Pois bem, aí você tem que ter também uma caçamba para que você possa estar colocando a tinta dentro, proporcionalmente ao que você vai estar utilizando na sua casa. É muito importante você ter uma caçamba dessa, custa baratinho, certo? Aí nós temos um celuloide, muito importante você ter também para poder trabalhar com massa. Reparozinhos, consertos, em paredes, certo? Uma espátula muito boa, para que você possa estar trabalhando com massa também. É indispensável você ter uma espátula de excelente qualidade. Pincéis de ótimas qualidades, é excelente meus amigos. Então você tem um pincel de qualidade para que você possa trabalhar, fazer tudo um acabamento legal na sua casa. Fitas, é muito importante você ter fitas também. Uma caçambinha pequena, uma bandejinha pequena, se você for fazer serviço pequeno, com um rolinho pequeno, certo? Como esses aqui, certo? Está aqui, com um rolinho pequeno, muito bom, anti-respingo também, certo? Outra bandeja, uma bandeja grande, você pode fazer certos tipos de consertos e reparos também aí nessa parede. Bandejinha excelente. Eu uso muito a bandejinha assim pequena para fazer pequenas paredes. Quando for bastante tinta, aí eu utilizo a caçamba. Mas, quando é pouca coisa, eu utilizo a bandeja. Aí, alguns equipamentos de segurança, você possa estar utilizando. É importante um óculos de proteção. Luvas, se você precisar. Está aqui, um par de luvas. Máscara, meus amigos, isso é importante. Você for trabalhar com massa, de repente você for fazer um lixamento na parede. Máscara, tem que ter máscara. Olha como que é, muito boa essa máscara. Um suporte de rolo, você tem que ter. Marca muito boa, Tigre, excelente. Meus amigos, estou falando para vocês produtos de qualidade. Vocês trabalhem com qualidade, tá? Você vai pagar um pouquinho mais, mas você vai ter um material por muito e muito tempo para que você possa desenvolver certos trabalhos na sua casa, certo? Está aqui, muito bom. Então, o rolo de lã longo, pelo alto, se você precisar fazer algum tipo de pintura em materiais mais porosos, como chão principalmente, se você for fazer uma pintura no chão, é interessante. Mas o que eu recomendo é esse aqui, meus amigos. O antirespingo, excelente rolo. Faz um trabalho maravilhoso. Olha como que ele é. Olha, excelente. É um produto, é um material que ele absorve completamente a tinta. Quando você rola ele, não fica escorrendo, não fica caindo tinta no chão. Muito bom, excelente. Marca muito boa. Um batedor. Eu uso muito batedor, meus amigos. Por quê? Eu acoplo ele em uma furadeira e eu vou bater a tinta. Numa caçamba dessa, eu vou bater a tinta. Para que a tinta fique bem homogênea. Isso é muito importante, certo? Tem muitos que mexem com o pauzinho. Não tem problema, né? Se você não tiver um batedor desse. Mas é interessante você ter um batedor que faz um, vamos dizer assim, um alinhamento na tinta, fantástico. Você vai fazer com que a tinta fique por igual, 100%, batida, bem homogênea mesmo. Então, isso é muito importante. Mas se você não tiver um batedor, você pode estar utilizando um pauzinho, desde que você mexa bem, para que a tinta fique bem incorporada. Certo? Legal? Que você tenha thinner ou água-raiz, de ótima qualidade. Certo? Para poder fazer certas limpezas, às vezes no chão, se cair uma tinta. Mas eu recomendo que thinner, água-raiz, você usa para tinta esmalte. Certo? Não é o caso. Se você for fazer uma pintura em paredes de alvenaria, você vai estar utilizando tinta acrílica. Então, você vai estar limpando. Vou fazer alguns pingos que caíram no chão e tal, com água mesmo. Com paninho com água. Mas, se você quiser, você pode ter. Solventos aí na sua casa. Tinner ou água-raiz. Certo? Em breve vocês vão ver o porquê do thinner. Como você utilizar o thinner. Certo? Vou estar fazendo um vídeo bem legal para vocês. como utilizar solventes. Certo, meus amigos? E lixas. Muito importante que você tenha lixas. Isso aqui é uma lixa 100 e 120. 150. Muito boa você ter uma lixa, tá? De qualidade. Para que você possa estar fazendo todo o processo de lixamento nas paredes. Certo, meus amigos? São esses os materiais necessários para que você possa ter aí na sua casa. Para que você possa desenvolver, fazer uma pintura excelente com profissionalismo. Certo, meus amigos? Fica aí a relação dos materiais. Você não vai gastar muito por tudo isso. E você sabendo conservar esses materiais, você vai ter o material de trabalho por muito e muito tempo. Tenha certeza disso aí. Certo, meus amigos? Então, fica aí essa dica para vocês dos materiais necessários para que você possa fazer essa pintura aí na sua casa. Certo? Fica aí mais essa dica para vocês.